E eles estão pela primeira vez no nosso programa, é Quatsominas, um revestimento muito legal que vai deixar a sua casa bonita, vai deixar a sua parede bem diferente, você pode aplicar na parte interna, externa da sua casa, do seu estabelecimento comercial. É lavável, é fácil de aplicar, é barato e ainda facilita pagamento, gente. Ó, esse daí que o Maurício tá chegando bem pertinho, esse é o Quats, né? O Quats é pedra misturada e tingida, é isso? E esse revestimento é muito legal. Agora, esse outro aqui que a gente vai mostrar pra você é granilha. Agora, a granilha, qual a diferença da granilha e do quartzo? A granilha é pedra natural, é isso? Pedra natural. E quantas tonalidades você tem? Sete cores. Sete cores, olha que coisa mais linda, gente, é fácil de aplicar. Sabe quanto você vai pagar o metro quadrado da granilha? Tanto na parte interna como externa, você paga R$ 8,50 o metro quadrado colocado, sete cores pra você, granilha. Agora quartzo, tá? De novo a gente vai mostrar. Olha quantas tonalidades, são mais ou menos quantas? 83 tonalidades. 83 tonalidades pra você escolher. E agora a parte interna ou externa do quartzo, quanto? R$ 7,50 colocado. R$ 7,50 colocado. Agora, vamos supor que você, ah, mas eu tô meio duro, tô construindo, tô reformando, não tenho condições agora de pagar a vista. Vocês facilitam o pagamento? Isso, até 10 pagamentos com pouco lucro. Pequeno acréscimo, né? Olha, e até 10 vezes pra você, ou 3 vezes com esse preço que a gente passou. Então, quer dizer, o preço é legal e você pode estar optando. Ou granilha, ou quartzo, com todas essas tonalidades pra você escolher. É lavado, evita mofo, rachadura, é antialérgico, é tudo, não é mesmo? Então, olha, a gente vai passar o endereço do telefone, você vai ligar e vai pedir também o orçamentista no local sem compromisso, né? Olha, eles estão de segunda a sexta, das 8h às 18h, sábado das 9h às 18h e domingo das 9h às 14h, tá? O endereço é a rua Santa Cruz de la Sierra, 143, em Pirituba, o telefone... 854-0474. Aqui em Pirituba, só de segunda a sexta, tá? Agora, lá na rua Coronel Rubens Reis Rezende, número 26, lá no Butantã, eles funcionam sábado das 9h às 18h e domingo das 9h às 14h também. Telefone de lá... 810-69-27. Vem!